Bom dia Balada nova Pezinho novo, ó Pezinho novo, ó Fizeram um Pezinho novo Pegaram um PVC De 50 polegadas Meteram um quilo e meio Um em cada ponta dá três, mano Tá bom, mais a barra Tá ótimo Três não De 16 Eu não sei quanto tem Mas o mais pesado aqui é 19 quilos Os caras fizeram pra nós Nós agradecemos, muito obrigado Excelente semana Vamos jogar um futebol, ó Meu irmão, aqui, ó Futebol aqui pega, meu irmão Não tem o Renato Gaúcho, o Romário Mas tem nós da Baixada, parceiro Aqui é Não tem o Romário, o Renato Gaúcho Edmundo Mas caralho, tem nós, mano Vai na fé que tem nós Quem joga é o Robinho, né Mas o Robinho joga em Santos, né Aqui é difícil tu ver, né Tem os veteranão, né O Edu O Vavá Mas aí eles jogam em outro lugar Não jogam aqui, peguei lá Mas aqui é a equipe Minha, os caras jogam muito Os caras nem falam palavrão Mas jogam legal Então, gente, tá aí Subscreva aí Deixa o like Compartilhe Se for comprar pela internet Utilize o link na descrição Muito obrigado Bom dia pra vocês Bala pra ela Vamos, porra! Vamos, porra! Pesadão, é mais de 18 Deve ter uns 20 quilos Essa porra aí 22 quilos No máximo Deve ter uns 20 quilos Deve ter uns 20 quilos E aí 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 É só começo, é só começo Oito 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 A CIDADE NO BRASIL Agora tá chegando a arder o músculo, ficar ardendo o músculo A gente vai querer tiktok, valeu